Agora a gente vai ver a escalação do Coritiba. É pra ir passar, é a porra. Olha lá, o Wilson no gol, Léo, Kleber Reis, o Erle e o Carleto na parte defensiva. E tem Jonas, Alan Santos e Ansassi no meio de campo, Thiago Real, Hildo. E aí a dúvida lá na frente, né? Henrique Almeida ou Kleber?